Estou aqui, meu bebê, estou... Vamos começar o reagindo... Com a presença especial de Gilsona, viu? E vou dizer a verdade. Vamos começar o reagindo especial da Barra, com o Bubu Gilsona. Bom, essa foto não foi da Barra, Gil, mas temos que começar o novo amor. Apaixonado, meu filho. Tô ligada que ele tá apaixonado. Mas antes de alguém beijar essa boquinha, eu já beijei essa língua. Você já chupou essa língua. Já, sim. Eu tô... Foi, foi na Barra. O Juninho tem a prova, o Juninho Mangou. Olha que boquinha gostosa, viu? Não vou mentir, não é gostosa essa boca. Eu tô no chão. Já chegou assim, Gilsona. Tá apaixonado, tá vendo não a cara dele como tá? E tu tá um apaixonado tão sem estar com essa pessoa. Então faz um pouquinho pra gente ver. Olha que sedução. Ele que chegou da Barra causando com essa foto. Foi ele que chegou assim? E ele chegou assim? O que será que aconteceu? O pau tá de cabeça virada. A gente não pode fazer um reagindo da Barra sem a grande personalidade que apareceu na Barra. Essa mulher é maravilhosa. Olha, doutora Deolami. Gil. Personalidade forte, que nem a Gilsona. Que mulher incrível. Incrível. Eu estou totalmente apaixonado por essa mulher. Ela é linda e maravilhosa, mas eu ainda sou mais. Gil, calma. Ela sim, Gil. É uma verdadeira desejada pelas nações. É eu que sou, meu filho. Fecha a cara. É eu que sou desejada pelas nações, pelos machos da terra todo. Pelos machos da terra todo não. Por alguns da Baixada da Cachorrinha. Com direita eslova. E ela traz as eslovas da p*** junto com a Deolami pela segunda vez na Barra. Temos ele. O X-Man. Como é? Esse tom de azul. É, o X-Man. O X-Man. O noturno. E tal. Cremozinho maravilhoso. Eu derreto ele todinho, minha filha. Se você pegar esse cremosinho, você dá aquela chupadinha no cremosinho. Não, eu dou chupadinha. Só dá aquele cremosinho. Não tem os cremosinhos que a gente tem de morango, de maçã. Esse é de blueberry. Não, é blueberry, é chiclete, rapaz. Chiclete, blueberry. Cremozinho foi uma grande personalidade também. Maravilhoso, viu? Super amigo, super companheiro, inteligente, humilde, gente boa. Que pena que dessa vez a gente não chegou junto, né? Mas o que seria chegar junto, Gilson? Na outra vez eu beijei, ele nessa vez só foi passada de língua, só assim. Irmãozinho maravilhoso que conheci. Amo, coração bom, tranquilo. É a segunda vez dessa personalidade também, dessa web celebre na barra. Mas a gente não pode deixar de comentar, porque da outra vez a gente não comentou, né? Foi, ela é maravilhosa. Jana Ilson... Eita, desculpa. Princesa Jana. Princesa Jana. Jana Ilson. Jana Ilson é pé no chão. Jana Ilson é pé no chão. Olha, é Maria Janaína, na verdade. É a Jana Janaína. Princesa Janaína. Olha o look dela da festa azul, Gilson. Cara, moxa, arrasou. Irmã Gilzuna não entra não nesse corquinho aí, não. Mas a Jana é simplesmente maravilhosa. Maravilhosa, linda. Pense, tranquila. Ela só deu também, né? Por dentro e por fora. É, por dentro e por fora, não vou mentir. Ela merece todo sucesso, tudo de bom. Só ficou revoltada, porque ela tava precisando de um maquiador pra festa azul. E mandaram bem assim. Se for um maquiador, tem que mandar um pedreiro, meu irmão. Pra tapar os buracos. Fiquei decepcionado. Ô meu Deus.